Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari. Bom dia, professor Pedro Dallari. Professor, além óbvio da questão da saúde e de tudo mais que afeta a pandemia do Covid-19, a educação tem sido extremamente afetada também, e não só no Brasil, mas pelo mundo todo, não é verdade? É indiscutível que o direito à educação de crianças e jovens vem sendo fortemente afetado pela pandemia causada pela disseminação do novo coronavírus e pela Covid-19. Esse levantamento e essa constatação tem sido feita pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Criada em 1946 e com sede em Paris, na França, A Unesco reúne 193 países do mundo. Os Estados Unidos não fazem parte dela desde 2018, em protesto contra a admissão da Palestina. Apesar disso, dessa ausência, a Unesco é uma organização que segue muito poderosa, que reúne informações e agrega especialistas que traçam diretrizes para o aprimoramento da educação no mundo todo. Suas orientações são seguidas por todos os países, praticamente. Corresponde, na área da educação, ao trabalho que a Organização Mundial da Saúde faz no campo da saúde pública. No acompanhamento do impacto do novo coronavírus e da Covid-19 na educação, A Unesco mede o efeito dessa situação e um dos direitos fundamentais do ser humano, que é o direito à educação, que diz respeito fundamentalmente às crianças e aos jovens, mas também aos seus familiares e a toda a sociedade. Um dos impactos decorrentes da pandemia, que é mais sentido, advém do fechamento das escolas, ocasionado pela necessidade do isolamento social. Os dados mais recentes da Unesco, de 21 de julho, apontam que 1 bilhão e 66 milhões de crianças e jovens de estudantes foram afetados e estão fora das salas de aula. Isso corresponde a cerca de 60% dos estudantes do mundo, que, por sua vez, correspondem a 107 países em que o fechamento das escolas é total. Em abril, os dados eram ainda mais impressionantes. 1 bilhão e 500 milhões de estudantes estavam fora das salas de aula, 90% do total, e em 190 países esse fechamento era completo. Se o fechamento das escolas é medida necessária por conta da necessidade do isolamento social, há efeitos colaterais graves que decorrem dessa situação. Algumas dessas consequências são apontadas pela Unesco. Que consequências são essas, professor? A interrupção do aprendizado, mesmo com o ensino à distância, que afeta principalmente os menos privilegiados. A deficiência nutricional, já que as escolas provêm alimentação e saúde para crianças e jovens. O estresse extremo causado nos professores por conta das dificuldades em se manter o relacionamento pedagógico. Estas são apenas algumas consequências que afetam crianças, jovens e seus familiares por conta do fechamento das escolas. Atualmente se discute no Brasil e em muitos países do mundo, a volta às aulas presenciais. E esses aspectos todos devem ser considerados em paralelo com a medida de isolamento social, que continua sendo a mais adequada para o combate à disseminação da Covid-19. Na matéria referente a esta coluna, que é publicada no Jornal da USP, deixei o link para a página do site da Unesco, que apresenta dados muito importantes sobre a situação do coronavírus e seu impacto na educação. Vale a pena consultar. Este foi o professor Pedro Dallari, que falou com o Marcelo Rolemberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, recentemente na periferia de São Paulo, um PM pisou no pescoço de uma comerciante negra que estava imobilizada. Qual a sua análise desse caso? Existe uma violência sistemática da polícia contra negros, muitos protestam contra isso, negros, brancos, muitos protestam, mas isso permanece e é significativo que o PM tenha feito exatamente a mesma coisa, isto é, pisar no pescoço de um negro, a mesma coisa que levou à morte do americano, faz coisa, de um mês, deflagrando protestos nos Estados Unidos e no resto do mundo. Por que eu digo que é significativo? Porque eu não tenho outra hipótese, não dizer, é de propósito. É uma forma de dizer, olha, pode ser que em outros lugares protestem contra isso, pode ser que em outros lugares há gente querendo punir isso, pode ser que em outros lugares isso pegue mal, mas aqui eu faço o que quero. Aqui no Brasil não haverá punição. É essa a convicção das pessoas que abusam no Brasil. De qualquer forma que seja, é a mesma coisa que está presente quando alguém fala que pobres são vagabundos, que pobres querem dinheiro para não comer, que vão atrás de prato de comida para não ter que trabalhar, etc. É a mesma ideia, é a ideia de que aqui no Brasil tudo é permitido, é uma inversão daquele não há pecado debaixo do Equador. A ideia é que no Brasil você faz o que quiser, você faz o abuso o que quiser, porque o sistema foi construído ao longo de cinco séculos para que o abuso fique impune. E isso acontece inclusive quando quem abusa é uma pessoa de origem pobre. Muitas vezes policiais que abusam de pobres estão abusando de pessoas que são da mesma origem social, talvez da mesma origem étnica que eles, mas eles querem com isso se demarcar, se distinguir, dizer agora eu tenho o direito de abusar, de abusar do outro, do que seria meu irmão, mesmo que não seja irmão de pele, seria irmão, porque é uma origem social mais pobre. Então é uma forma de separar, de dividir entre os mais pobres aqueles que são humilhados e aqueles que humilham. É uma forma econômica de fazer a guerra aos pobres, porque pobres mesmo se encarregam disto. Mas o ponto principal é aquele pelo qual eu comecei, a ideia de impunidade. A ideia de que se pode fazer o que quiser, porque mesmo que certas coisas tenham se tornado infames mundo afora, mesmo que esteja havendo protesto no mundo todo, aqui não vai haver essa punição. E como fazer para mudar isso? Penso que há algumas medidas básicas. Primeiro, é absolutamente preciso que os governos estaduais, aos quais responde a PM de cada estado, eles adotem medidas severas de punição desses abusos, que fique muito claro que eles não são tolerados, que façam essas medidas, que não haja contemplação, que não haja complacência, enfim, que haja rigor nisso tudo. Um segundo ponto é muito importante, isso exige mais tempo, mas eu estou convencido de que é uma coisa muito importante, nós deveríamos adotar um sistema de cotas nas eleições proporcionais. Nós deveríamos estabelecer que, pelo menos por um tempo, as eleições proporcionais sejam feitas com lista fechada, isto é, cada partido apresenta a lista de seus candidatos, uma lista vertical, primeiro, segundo, terceiro, a serem votados, e vamos alternar brancos e não brancos. Vamos adotar a proporção da população que existe. Eu acho que essa é uma medida de emergência, mas que seria muito importante, que uma medida dessas permitiria que perto de metade dos eleitos nas eleições proporcionais para vereador, deputados estaduais e federais fossem não brancos, negros, indígenas, outras etnias. Eu acredito que, se nós tivéssemos, em vez de 10% de deputados negros, 50%, esse tipo de abuso não existiria mais. É preciso que os negros tenham poder, é preciso que os negros tenham voz, é preciso que os negros tenham poder na política. Se isso não acontecer, nós vamos continuar simplesmente vendo esse tipo de abuso acontecendo, e o Brasil cada vez sendo mais humilhado, porque o resto do mundo não tolera isso, não suporta isso, e a nossa imagem vai se degradando cada vez mais, porque é o retrato de uma realidade ruim que temos aqui. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, quais são os trabalhadores mais afetados pela crise dessa pandemia? A pandemia do Covid-19 tem afetado praticamente toda a população, nos diferentes países, mas existe uma diferença entre quem tem sido mais afetado. No Brasil, e também em outros lugares, mas particularmente no Brasil, a gente percebe que a população mais afetada é aquela população mais pobre, por diversos motivos. Primeiro, em relação ao mercado de trabalho. Dados do IBGE, da PNAD Contínua, mostram que aqueles trabalhadores menos qualificados são os que estão sendo mais atingidos em termos de desemprego, em termos de afastamento do trabalho, e afastamento também sem remuneração. E por que isso acontece? Quando a gente pensa no mercado de trabalho e a questão do Covid-19, o grande efeito é sobre aglomeração, sobre onde precisa da interação entre pessoas. E quando a gente pega as pessoas que são mais escolarizadas, a gente percebe que são pessoas em geral, mas quem trabalha em escritório, essa parte administrativa, são geralmente pessoas mais qualificadas que conseguem fazer o trabalho de forma remota. Muitas vezes já tem menos contato com o público externo, mas é claro, trabalha ali muitas vezes no local fechado, mas também consegue ter mais facilidade para estar trabalhando a partir de casa, de forma remota. Quando a gente pega as pessoas que são menos qualificadas, geralmente elas estão lá no comércio, tem muita gente que está no comércio, tem muita gente que é um trabalhador informal, ambulante. Então, esse tipo de profissão, você tem a manicure, você tem a empregada doméstica que está tendo mais dificuldade para trabalhar na casa das pessoas, por questão da própria contaminação. Tem várias dessas profissões que dependem desse fluxo de pessoas em lidar diretamente com o público externo. Então, isso tem afetado muito mais a questão do mercado de trabalho das pessoas mais pobres. As pessoas mais pobres têm mais dificuldade, geralmente moram em ambientes de maior aglomeração, tem uma... acho que é característico do próprio ambiente familiar da escola que frequenta, do ambiente social, tem menos acesso à informação. Então, isso acaba também afetando o comportamento em termos de uso de máscara, em termos até da aglomeração socialmente. Então, eles têm menos acesso, o serviço de saúde, de fato, que tenha qualidade, ou mesmo até acesso em muitos momentos. Então, acaba sendo essa parcela da população que tem sido mais fortemente afetada em vários sentidos. E qual seria o papel do governo para aliviar essa situação? Acho que o governo tem que pensar em duas coisas. Uma já vem sendo feita, que é o auxílio emergencial para que as empresas consigam manter seus funcionários e aquelas pessoas de baixa renda estão recebendo aquele valor de 600 reais. Isso é fundamental, tem dado certo. Acho que o governo agiu muito bem nesse sentido e foi muito positivo a reação do governo em relação à crise, de uma forma geral. Então, isso é muito importante, estar dando esse suporte para essas pessoas nesse momento. E pensar no longo prazo, uma das coisas, é claro que vai muito além disso, mas uma das coisas é o acesso à informação de qualidade, à educação de qualidade. Então, tem que ter esse investimento na formação, na acumulação do capital humano dessas pessoas que são mais pobres, que é um dos elementos que é apontado há muito tempo como sendo super importante para reduzir a disparidade de renda entre as pessoas e dar mais oportunidade para aquelas pessoas que são mais pobres. E acho que um ponto super importante agora também é olhar o processo de normalização. Porque esses auxílios emergenciais, eles têm sido muito importantes, mas eles têm um efeito muito grande sobre a parte fiscal do governo. Então, a estratégia agora é pensar como que a economia vai retomando e esses auxílios vão sendo retirados para que não cause uma segunda crise lá na frente, que seria uma crise fiscal. A gente sabe que a estimativa, a gente tinha uma dívida em relação ao PIB em torno de quase 80% e vai estar rodando em torno de 100% no final desse ano, começo do ano que vem. Então, isso pode levar a uma crise fiscal. Então, como a gente consegue retomar a atividade econômica, começando a controlar, a partir já de 2021, até talvez a partir do segundo semestre, 2020, começar já a colocar um pouco a ordem na questão das contas do governo para que 2021 seja restabelecido as regras do teto do gasto, para que a gente não entre numa crise fiscal. E eu acho que o processo de retomada com consciência da economia, da interação entre as pessoas vai ser fundamental nesse sentido, para que a gente consiga retomar a atividade, fornecer essa renda, principalmente para essas pessoas que são mais vulneráveis, sem colocar em risco a questão da saúde das pessoas e aliviando também a parte fiscal. O professor Luciano Nakabachi, da Fé USP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica por Luciano Nakabachi Fique de Olho por Eduardo Rocha Professor, o assunto de hoje é estrabismo. Quando os olhos não olham para o mesmo lugar. Olhos desalinhados ou estrábicos indicam uma doença. É fato que o olho torto o indivíduo vesco chama a atenção e indica que há uma doença nos olhos. Os olhos foram feitos para harmonicamente trabalharem em sintonia um com o outro. Assim, como o ensaio perfeito de balé, eles produzem movimentos que acompanham simultaneamente um ao outro. Esse é o estado normal. Quando o olho se desvia lateralmente, superiormente, ou fica parado enquanto o outro se movimenta, o problema, a doença, tem o nome de estrabismo. É notório que não é um sinal dos tempos, uma vez que figuras nobres da aristocracia foram retratadas desde a Renascença e em outros tempos, às vezes, algumas com algum grau de estrabismo. É a distração do pintor que acabou não fazendo uma edição da imagem e é possível que outras figuras, ainda que estrábicas, tenham sido ou tido essa característica amenizada. O fato é que no último século a característica do olho torto coroou ou se tornou caricata em figuras, personagens como bruxas, vilões e etc., dando a essa característica uma conotação muito negativa. São poucas as situações que eu gostaria de lembrar aqui, então, a música Tanto Amar de Chico Buarque de Holanda, em que, a parte de algumas menções América Central e outros aspectos, descreve uma figura amada que tem um olho que não está e meus olhares evita e o outro olho a regalar sua pepita e assim ele segue descrevendo olhos que não se aliam. Portanto, uma situação lírica em que a beleza poética coroa também o estrabismo. Existe tratamento para o estrabismo? Então, o olho torto, o estrabismo, deve ser motivo de atenção e muitas vezes é mesmo, desde a terra infância. é muito melhor corrigir ou evitar que um problema sensorial, uma fraqueza na visão, acabe fortalecendo essa tendência do olho se desviar. Uma vez que a aparência física pode ser prejudicada pelo estrabismo, nós temos no consultório oftalmológico as possibilidades, então, de procurar o alinhamento cirúrgico. Existem oftalmologistas habilidosos capazes de fazer isso com maestria e algumas vezes estimular a visão do olho que acaba não seguindo o outro, um óculos e outros recursos para que aí ele retomando ou aprendendo a sensorialidade, quem sabe na sua plenitude, passe então a se articular melhor com o olho contralateral, reduzindo e às vezes terminando com esse olho torto o estrabismo. Muito importante é detectar precocemente e mesmo em algumas situações em que não é possível restaurar a visão quando o estrabismo se instala na vida adulta, discutir com o seu oftalmologista a possibilidade, nesse caso, de um tratamento que melhore a estética. Muito obrigado. Nós acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho por Eduardo Rocha. Decodificando o DNA com Maiana Zates Os benefícios da atividade física já são bem conhecidos. Quem se exercita tem uma melhora na qualidade de vida e reduz as chances de perder a memória. Mas uma pesquisa publicada na revista Science foi mais além. Eles investigaram quais são os fatores responsáveis pela manutenção ou melhora da capacidade cognitiva relacionados aos exercícios. Ouça mais detalhes com a professora Maiana Zates. Uma das recomendações durante a quarentena imposta pela pandemia foi de manter a atividade física apesar do confinamento. E foram inventadas inúmeras adaptações para quem mora em apartamentos pequenos e tem poucos espaços. Inclusive, aulas via internet. Eu mesmo continuo com as minhas aulas de pilates duas vezes por semana. Mas além do benefício corporal, qual a importância é do exercício físico? Um estudo recente publicado na revista Science traz novidades muito interessantes. Pesquisas anteriores em camundongos já haviam demonstrado que uma das maneiras de reverter o envelhecimento cerebral é com o exercício físico. Mas sabemos que para muitos idosos manter a atividade física pode ser difícil devido à fragilidade ou à presença de comorbidades. Então, o objetivo dos pesquisadores nesse estudo era investigar quais são os fatores responsáveis pela manutenção ou até melhora da capacidade cognitiva como consequência da atividade física e se esse benefício poderia ser obtido mesmo sem se exercitar. Professora, como foi feito o estudo? Já se sabia que em camundongos o exercício físico reverte o declínio cognitivo associado à região do hipocampo, que é uma região do cérebro responsável pelos efeitos deletérios do envelhecimento. Além disso, pesquisas anteriores já haviam mostrado que a transferência de sangue ou plasma sanguíneo de camundongos jovens para idosos melhorava a neurogênese, ou seja, a capacidade de regeneração dos neurônios e a cognição nos animais idosos. Primeiro, os cientistas caracterizaram o efeito direto do exercício físico em camundongos idosos, camundongos com 18 meses, em comparação com animais jovens de 3 meses. E depois, eles compararam os efeitos do exercício físico, que eram 6 semanas em uma roda de corrida, e um grupo de camundongos idosos, agora todos com 18 meses, enquanto o grupo controle, com a mesma idade, permaneci inativo. E eles comprovaram que nos animais que haviam se exercitado, havia um aumento da neurogênese e aumento da expressão de fatores neurotróficos cerebrais, que em inglês são chamados de brain-derived neurotrófic factors, que são proteínas responsáveis por regular a sobrevivência dos neurônios e a plasticidade das sinapses, ou seja, a comunicação entre os neurônios. E o resultado foi uma melhora na capacidade de aprendizado e memória associada à região do hipocampo. Ou seja, com essa pesquisa eles observaram que o benefício estava diretamente ligado ao exercício físico e não à idade do animal. E qual foi o passo seguinte? Para descobrir se esse efeito era mediado por fatores liberados no sangue, os pesquisadores transferiram o plasma dos animais exercitados para os sedentários. E eles verificaram então que com esse procedimento os efeitos benéficos do exercício físico podiam ser transferidos pelo sangue. o que já é uma grande notícia. A questão agora era identificar quais eram os fatores no sangue responsáveis pelo resgate cognitivo. E essa é a parte mais interessante do estudo. A pesquisa mostrou que após o exercício havia um aumento de várias enzimas liberadas pelo fígado e que eram responsáveis pela melhora da função cognitiva. E uma das enzimas, uma fosfolipase denominada GPLD1 já se mostrou aumentada em pessoas idosas, ativas e saudáveis, o que demonstra que esses achados podem ser verdadeiros também para nós humanos. Uma excelente notícia para aqueles que não podem ou não gostam de se exercitar, porque todos nós queremos envelhecer sem perder a capacidade cognitiva. é o que em inglês se chama de health plan, ou seja, estender a vida com saúde física e mental. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA com Maiana Zatz. Legenda por Sônia Ruberti